Um relacionamento de 27 anos. Quem olharia para esta foto e imaginaria que a história desse casal acabaria de uma forma tão trágica? Aparentemente, quem conhecia à primeira vista nunca falava que eles poderiam acabar com uma tragédia dessa. Mas a gente que era da família, a gente sempre acompanhava, sempre via ele ameaçando ela de morte, falando que qualquer hora ia dar um tiro nela, ia matar ela, isso era constante. Constantemente, se eles bebêssem, a discussão vinha, ele sempre falava isso. Teobaldo Santos Almeida é médico aposentado. Ele morava em um apartamento comprado há cerca de um ano com a esposa, Cleide Vânia de Oliveira Almeida. O homem tem 72 anos, ela 44. A relação de cuidado, atenção e carinho tinha um agravante. O ciúme. O sobrinho diz que bastava o Teobaldo beber que começavam as ameaças de morte. Ele praticamente era dependente dela e na relação. Por quê? Porque toda a vida foi ela que ajudou ele. Ela que esteve do lado dele. E assim, ele estava doente agora, ele está doente na realidade, ele está com um problema na coluna e ela estava acompanhando ele na fisioterapia. E assim, a vida dele era ela. Eu acredito porque ele foi mais velho e ela mais nova, não sei, mas o ciúmes dele era doentio mesmo. O relacionamento conturbado de quase 30 anos tomou um rumo sem volta. Tudo aconteceu depois que o Teobaldo e a Cleide Vânia passaram a tarde de domingo bebendo com os vizinhos do mesmo prédio em que moravam. A Cleide Vânia foi para casa se arrumar no início da noite porque a intenção do casal era sair com outro casal de amigos. Mas, de repente, os planos de diversão se tornaram tragédia. O Teobaldo pegou a arma dele e atirou duas vezes contra a esposa a queima-roupa. Depois disso, ele pegou o carro, fugiu pela BR-040 e nunca mais foi visto. A minha tia estava preparada para sair. Na hora que a vizinha desceu, ela estava com a bolsa no ombro. Na hora que caiu, ela estava com a bolsa. A vizinha ligou para ela e falou, Cleide, bora, está pronta? E ela pediu para a moça descer. A moça falou que só estava terminando de se arrumar. Quando ela estava descendo, nesse intervalo de desligar a ligação, foi o que aconteceu. Ele deu o tiro, deu dois tiros. O sobrinho da Cleide Vânia disse que a tia tinha medo do marido, mas não a ponto de desconfiar que as ameaças de morte poderiam virar realidade. Por isso, não havia denunciado o marido à polícia, mesmo já tendo sido vítima de agressão. Ela falava que tinha medo, porque ele tinha arma dentro de casa. E ela constantemente falava, eu tenho muito medo do Teobaldo com essa arma dentro de casa. A gente falava, mas tem que dar um sumiço nisso aí. Mas ele não desapegava. A hora que essa arma dele sumia, ou ela escondia, porque ela vira e mexe, ela escondia. A gente ia para lá, em confraternização, ela tinha que estar escondendo, porque senão ele pegava. Inclusive, teve outro episódio que a gente estava bebendo lá na... confraternizando lá na Michalé, lá em Caldas Novas. E ele brigou com ela, saiu no tapa com ela lá. E ele subiu para poder... E logo depois desceu, perguntando cadê essa arma, eu quero minha arma, eu quero minha arma. E aí todo mundo subiu para poder procurar tal da arma dele, mas a gente sabia que ela tinha guardado por conta que ele estava bebendo. O caso foi registrado na Polícia Civil de Goiás. O delegado não quis dar entrevista para não atrapalhar as investigações. Por enquanto, resta para a família a saudade de uma pessoa alegre e de bem com a vida. Minha tia era uma pessoa muito boa, muito carinhosa. Ela era uma pessoa muito família, amava a vida. Tudo que ela falava, ela queria viver. Ela queria viver muito. Falava para minha tia que quando ela ficasse velha, minha outra tia queria cuidar dela. Ela era uma pessoa que era muito família, amava estar em reunião de família. É uma coisa que ele não gostava de fazer. Ele não gostava que a família dela estivesse perto. Por conta de estar, parece que, tirando a privacidade deles. O sobrinho de Cleide, Vânia, disse que antes de fugir, o idoso chegou a ligar para um membro da família. Ele ligou para um, acredito que foi um ex-genro dele, ligou e falou, contou a história para ele. E logo ele foi para a casa da filha. A filha mora ali próxima. E aí foi para lá, não falou exatamente o que tinha acontecido, só falou que tinha acabado com a vida dele. E aí ela insistiu que ele entrasse, insistiu que ele entrasse, mas ele não entrou e saiu no carro. Teobaldo e Cleide, Vânia, não tinham filhos juntos, só do relacionamento que tiveram antes de se conhecerem. Toda a família está chocada com a crueldade que marca o fim dessa história. O sobrinho pede justiça. Ele foi visto, parece que em águas claras, não sei, mas parece que tem notícias dele já em Caldas Novas. Tem notícias deles para lá, mas a gente não tem mais informações sobre ele. Eu espero que, no mínimo, seja feita a justiça. No mínimo, seja feita a justiça. Está certo que a justiça, eu acho que é até pouco do que aconteceu, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ainda mais numa crueldade tão grande. Eu espero que a justiça seja feita e com o máximo de rigor que ela possa. Que ele acarrete aí vários anos preso, por conta de feminicídio e pegue vários agravantes. É, no mínimo, isso para a gente. Na realidade, eu não vejo ele como um homem, né? Porque eu acredito que o homem tem uma personalidade de homem. Ele não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Se não está bom para ele, separa. Se não está bom para ele, agora ele vai acabar com a vida. Acabou com a vida dele, acabou com a nossa família. Acabou com tudo. Então, para mim, ele não é um homem. Ele é um monstro.